Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 145 a 143 do Regimento Interno, que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar 1. As razões das elevadas tarifas e os custos dos transportes rodoviários coletivos urbanos, municipais e metropolitanos. 2. A ilegalidade dos processos de listação das concessões. 3. A condução dos contratos de concessão. 4. Ilegalidade e eficácia dos atos de definição tarifária e dos subsídios públicos, tributários e tarifários às empresas detentoras das repetivas concessões. As investigações devem focalizar prioritariamente os municípios e as regiões metropolitanas em que se revelam os maiores problemas de transporte urbano, como as capitais dos estados, o Distrito Federal e os municípios com população superior a 200 mil habitantes. A previsão de custos da presente CPI é de R$ 40 mil, destinando-se fundamentalmente a eventuais diárias e passagens para viagens que tenham a ser realizadas, com vistas à coleta de depoimentos, informações e documentos fora de Brasília. A CPI deverá ser formada por 13 senadores titulares e 7 suplentes e terá o prazo de 6 meses de atividades legislativas, excluídos, portanto, os dias de recesso parlamentar determinado pela Constituição Federal. O fato determinado da presente CPI é a busca das razões que conduziram ao conjunto de manifestações populares ocorridas em 2013, em que a população pediu redução das tarifas, bem como a qualidade no transporte coletivo urbano e, em alguns casos, o passe livre à tarifa zero. Justificativa. Um, se ou não, de fato, elevadas tarifas de transporte coletivo urbano existem. Dois, quais as razões do que vem a se constatar? E três, que medidas podem ser tomadas pelo Poder Público para equacionar estas questões? Na busca prévia de respostas para a primeira pergunta, verifico que o IPEA desenvolveu um trabalho de pesquisa destinado a avaliar qualitativa e quantitativamente o transporte público urbano do que resultou a publicação da nota técnica, tarifação e financiamento do transporte público urbano. Um dos aspectos mais alarmantes da nota técnica é a constatação de que, nos últimos anos, tem ocorrido no Brasil um crescimento acima da inflação das tarifas de transporte público por ônibus e um crescimento abaixo da inflação dos itens associados ao transporte privado. Observa-se que, enquanto o IPCA teve alta de 125% no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2012, o índice de aumento das tarifas dos ônibus teve alta de 192%, subindo, portanto, 67 pontos percentuais acima da inflação. Desse trabalho, extrai-se ainda dados e conclusões que tornam recomendável uma profunda reflexão por parte do Parlamento Federal. Uma vez que a insatisfação popular traz à tona um debate fundamental sobre o atual modelo de financiamento da operação de transporte público urbano por ônibus no país, onde hoje recai sobre usuários diretos dos serviços por meio dos recursos arrecadados pelas tarifas cobradas dos passageiros. Nas pesquisas que fizemos sobre os valores das tarifas, tivemos acesso a diversos documentos que apontam para graves problemas na condução das políticas de transporte coletivo urbano, que revelam descaso com princípios basilares estabelecidos na Lei de Concessões, na Lei de Licitações e na Lei de Mobilidade Urbana. De fato, a Lei nº 12.587, de 2012, Lei da Mobilidade, estabelece a respeito da licitação. Artigo 9º. O regime econômico e financeiro da concessão e ou da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do Poder Público. Na prática, os documentos revelam indícios de três formas de irregularidades e ilegalidades que têm sido praticadas em detrimento da população e que têm contribuído para a elevação das tarifas. A. Vícios em processos licitatórios com fortes indícios de direcionamento e de criação artificial de requisitos que inibem a participação dos concorrentes. B. Vícios na condução dos contratos, com criação de subsídios que não têm interferido no sentido de reduzir as tarifas. C. Falta de publicidade das planilhas de custos que permitam uma avaliação correta da relação entre custos e as tarifas em atenção ao princípio da modicidade e moralidade pública. Os documentos que recebemos apontam, inclusive, para favorecimentos expressos a empresas que em afronta a lei de licitações. Outro ponto já citado e que merece ser ressaltado é a concessão indiscriminada de subsídios tributários e tarifários pelo poder público, sem que se faça antecipadamente um estudo de adequação econômica e de exame de custos, a partir do que se poderia concluir por uma eventual necessidade de subsídio. Na prática, as informações que nos chegaram demonstram que os subsídios são desproporcionais aos benefícios sociais, uma vez que eles têm sido dados com o fim muito mais de elevar o lucro dos empresários do que promover uma redução proporcional da tarifa. Esses fatos comprovam que urge abrir um amplo processo investigativo e um debate sério sobre a condução das contratações de concessão passadas e futuras, bem como dos subsídios concedidos. O transporte coletivo urbano é indiscutivelmente um instrumento para o exercício do direito à cidade e que, portanto, merece o mais profundo respeito do Legislativo Federal. O Brasil assiste à irrupção de protestos contra as tarifas de transporte coletivo e sua baixa qualidade dos serviços, dirigidos por movimentos sociais dos mais legítimos, como o Movimento Passe Livre, MPL. Criado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2005, como resultado de movimentos sociais contra as tarifas abusivas e por qualidade no transporte, o Movimento Passe Livre expandiu-se inicialmente para Florianópolis e Salvador e desaguou, em 2013, em praticamente todas as capitais e grandes municípios do Brasil, inclusive no Distrito Federal. Em resposta aos movimentos sociais, tem-se verificado iniciativas no Congresso Nacional, como é o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros, o passe livre estudantil, o passe livre para todos, destinados ao aprimoramento do sistema de transporte coletivo público. Todavia, na prática, não se verificou qualquer mudança concreta. Todavia, tem-se demonstrado muito mais um meio de transferência de recursos públicos para o setor privado do que um mecanismo de obtenção de tarifas justas e modestas. Certo é que estas propostas, em tramitação no Congresso e em discussão na sociedade, apontam para um fluxo cada vez maior de recursos públicos para financiar o transporte urbano. A realidade, porém, materializada nos documentos que temos recebido, revela que o problema é muito maior do que a dimensão que se tem dado a ele. As denúncias revelam irregularidades graves, algumas das quais, se comprovadas, são tipificadas como crimes contra o processo licitatório e contra a administração pública. Os fatos, parecem, decorrem de ação nacionalmente consertada de grupos econômicos poderosos e atuação de quadrilhas especializadas em montar licitações. Tudo gerando uma elevadíssima e ilegítima lucratividade para empresas inescorpulosas e prejuízos para a população e para o governo. Trata-se de um esquema de drenagem de recursos públicos e dos pobres para as mãos empresariais. Evidentemente, não é admissível que o aumento do financiamento público ao sistema de transporte coletivo seja desviado criminosamente. O TPU não carrega mercadorias. Conduz seres humanos que, na diária labuta de seus trabalhos ou estudos, têm que se deslocar dentro das cidades. Esse transporte, apesar de seu imenso papel social, tem sido prestado de forma ineficiente, ineficaz e cara para o usuário, em geral, cidadão pobre. Neste sentido, antes de ser observado como fonte de renda de empresários, o TPU deve ser visto como um serviço público da mais elevada importância, merecendo do Senado Federal especial atenção no sentido de que ele se utilize de instrumento, como a Comissão Parlamentar de Inquérito, para avaliar corretamente as reais relações entre custo e qualidade, entre preço e custo, entre direito do cidadão e lucro dos empresários. Pretendo, com esta CPI, antes de tudo, fazer valer o direito do cidadão usuário de ônibus urbanos a receber do Parlamento o efetivo serviço de fiscalização dos processos de contratação, condução, definição de tarifas e concessão de subsídios. Pretendo, assim, verificar se realmente os processos estão sendo corretamente conduzidos, dentro da lei e com o respeito ao direito de todos de se locomover, pagando tarifas módicas, como exige a lei das concessões. É preciso passar a limpo esse setor, urge investigá-lo e propor as mudanças necessárias para que os recursos públicos para o setor não sejam desviados para o enriquecimento sem causa e para a corrupção em detrimento do cidadão usuário. Bom, este requerimento tem ainda uma adendo que o acompanha, fazendo parte dos autos, e vem assinado pelos seguintes senhores senadores. Assir Gurgax... Não, onde é que está a minha relação? Assir Gurgax, Antônio Carlos Rodrigues, Benedito de Lira, Cacildo Maldaner, Cássio Cunha-Lima, Cícero Lucena, Eduardo Lopes, Ivo Cassol, João Alberto Souza, João Durval, João Vicente Claudino, José Agripino, Lídice da Mata, Lindbergh Farias, Lobão Filho, Luiz Henrique, Magno Malta, Osvaldo Sobrinho, Paulo Paim, Pedro Taques, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Sérgio Petecão, Vanessa Graziotin, Vital do Rego, Valdemir Moca, Wilder Moraes, Zezé Perrella e por mim, que sou o seu subscritor. Assim, dando sentido ao regulamento, está lido em plenário, publique-se e se instale a comissão. Com a palavra, pela inscrição, a nobre insigne senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Senador Suplicy, pela ordem. Senhor Presidente, senador Roberto Requião, Vossa Excelência sabe de como o tema desta Comissão Parlamentar de Inquérito foi objeto de reflexão, inclusive de diversos senadores e diálogos. Mas eu quero transmitir a Vossa Excelência. Eu tenho confiança de que Vossa Excelência, sobretudo como o provável designado relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito, vai agir com a maior seriedade de propósitos, no sentido de, efetivamente, verificar se há quaisquer procedimentos inadequados no sistema de transporte público urbano. E eu me sinto, até por ter, nesses últimos meses, dialogado e bastante com integrantes do Movimento Passe Livre, que iniciaram as manifestações de junho, que estas pessoas realmente vão avaliar como importante esta iniciativa. Terão, inclusive, o propósito de colaborar com Vossa Excelência e os integrantes. E, então, eu quero transmitir aos meus companheiros do PT, ao próprio senador Wellington Dias, que eu me sinto no dever de também assinar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, transmito a Vossa Excelência e aos meus companheiros de partida do Senado, que também irei assinar, se Vossa Excelência, assim, me permitir. Senador Suplicy, eu peço à Secretaria da Mesa que encaminhe o processado para tomar a assinatura de Vossa Excelência. E quero me desculpar por alguns equívocos que eu cometi na leitura dos nomes que subscreveram essa assinatura. Por exemplo, eu me esqueci de citar o senador Álvaro Dias, o senador Pedro Simão, mas a lista completa, a nominada, dos 39 assinantes, agora 40 com o senador Suplicy, inclusive a minha assinatura, fazem parte do processo. Portanto, oficialmente, apesar de alguma resistência que veio dos setores ocultos da República terem se oposto à consolidação desta CPI, ela está oficialmente instalada, lida pela presidência do Senado que eu ocupo nesse momento, e nós, na semana que vem, a instalaremos oficialmente. E eu quero que todos entendam que esta CPI é um movimento de apoio às iniciativas da nossa presidente Dilma para moralizar o transporte no Brasil. E eu vou deixar de citar quais são as forças ocultas, porque nem tanto ocultas são assim, já se manifestaram no Senado. Os senadores que foram pressionados para retirar as suas assinaturas, as conhecem com clareza. O importante é que a CPI está oficializada e vai, com seriedade, fazer uma proposta de modificação profunda no transporte coletivo do Brasil. Obrigado. Obrigado.